Lá em Pernambuco, cientistas e mergulhadores voluntários criaram uma força-tarefa para tentar conter essa espécie de coral que não é nativa da região e que está ameaçando o equilíbrio no mar. Não se deixe enganar por toda essa beleza. Colorido, exuberante, coberto por uma infinidade de pólipos como se fossem tentáculos que lembram os raios de sol, este é um invasor perigoso. O coral sol tem crescimento rápido e é uma ameaça para a biodiversidade marinha. Ele ataca os corais naturais e mata. Então, com isso, acaba criando um desequilíbrio que pode desencadear com a mortandade das espécies que são naturais aqui do nosso litoral e também diminuir a capacidade de reprodução dos peixes. Natural dos oceanos Índico e Pacífico, o coral sol foi visto pela primeira vez no litoral de Pernambuco em janeiro do ano passado. Os naufrágios que nós temos aqui na nossa plataforma continental muito provavelmente foram contaminados a partir desse processo de embarcações ou de plataformas de petróleo já contaminadas que ao passar ao largo da nossa costa devem ter dispersado as larvas e as larvas desenvolveram nas embarcações mais recentes por terem uma superfície de fixação mais disponibilizada do que os naufrágios mais antigos. Os pesquisadores se assustaram com o alastramento do invasor. Ele cresceu muito, a gente tem naufrágios hoje em dia com quase 50% da cobertura total do seu casco tomado pelo coral sol. Devido a esse rápido crescimento que a gente vê monitorando, a gente decidiu que agora chegou um momento que a gente tem que investir mais em ações de remoção. Para encarar o inimigo foi necessária uma força-tarefa. Pesquisadores, ambientalistas e voluntários se juntaram numa expedição para remover o coral sol do casco do navio Virgo, embarcação naufragada onde a espécie foi vista pela primeira vez. Essa é a primeira de uma série de cinco expedições que serão feitas a cinco navios naufragados no litoral de Pernambuco. Também serão feitos mergulhos para mapear a presença da espécie invasora em novas áreas. A grande preocupação é que o coral sol chegue ao arquipélago de Fernando de Noronha e a áreas onde existem os recifes naturais. Vinte mergulhadores se apresentaram para a missão a cinco quilômetros da costa do Recife. O intuito é tentar minimizar esse impacto e colaborar com a ciência de forma geral. É um trabalho árduo. O trabalho acontece a 26 metros de profundidade e é braçal. Com talhadeiras e marretas, eles vão retirando as colônias de corais pedacinho por pedacinho. O saco plástico é para evitar a dispersão das larvas. Cada dupla faz dois mergulhos por dia. Na primeira batalha, aproximadamente mil corais, o que dá uns 20 quilos, foram retirados. Mas a guerra promete ser longa. Tem locais que a guerra persiste há décadas e ainda não foi vencida. Então a gente tem que trabalhar forte, conseguir recursos, conseguir apoio de diversas fontes e não parar nessa batalha. Que batalha! Parabéns para essa galera aí.